Durante a agenda de trabalho no município de Alta Alegre do Pindaré, o governador Flávio Dino fez a entrega de várias ações do governo ao município. Entre elas, três kits esportivos, totalizando 576 itens, entrega de 1.213 cestas básicas no âmbito do programa Comida na Mesa, também 40 motores para canoa de pesca artesanal e ainda assinou o acordo para doação de blocos intertravados de concreto e também inaugurou o Centro de Ensino Alta Alegre do Pindaré, primeira unidade vocacional do IEMA. O governador Flávio Dino falou das ações no município e da importância dos investimentos que têm sido feitos na área de educação. Hoje nós estamos inaugurando três novas escolas, essa aqui em Tufilândia, em parceria com a Prefeitura Municipal, com a empresa Vale. É uma escola que garante aprendizagem para os meninos, para as meninas, porque nós estamos vendo a estrutura adequada, climatização das salas de aula, é um investimento do presente e do futuro, com justiça social. Além disso, aqui em Tufilândia fizemos questão de atender a outras reivindicações do senhor prefeito, da prefeitura, dos líderes, referência à infraestrutura da cidade, pavimentação de ruas com asfalto, com bloquete, ações sociais, a exemplo do compromisso da instalação do restaurante popular, doação hoje de cestas básicas ao município, de modo que foi uma visita muito positiva. Nós teremos inaugurações em breve aqui, eu, vice-governador Brandão, viremos para fazer entrega da nova praça, que já está sendo construída. Vamos cuidar do restaurante, da Câmara Municipal, de modo que a cidade de Tufilândia sabe que sempre pode contar com a presença do governo do Maranhão. O reitor do IEMA, Alex Oliveira, falou da expansão das unidades do IEMA pelo Maranhão e da importância dessa unidade entregue ao município de Alto Alegre do Pindaré. O IEMA se expande cada vez mais, temos muitas outras entregas, e hoje nós estamos entregando mais uma unidade aqui em Alto Alegre do Pindaré, uma unidade que vai atender um número muito grande da juventude, com cursos vocacionais, mas também com cursos subsequentes, ou seja, vai ter cursos técnicos de nível médio que vão começar a ser ofertados. Vai ser a primeira unidade vocacional que vai ofertar também cursos de ensino médio para aqueles alunos que já fizeram o médio, que estão fazendo, possam ter também a oportunidade de se profissionalizar. Vai transformar a realidade da juventude. São esses projetos de vida que vão florescer na cidade e que vão ajudar a transformar a vida das pessoas. O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, também presente na comitiva do governador, falou sobre a entrega das unidades de ensino de escolas dignas ao longo da agenda desta sexta-feira e também das unidades do IEMA e a importância dos investimentos que têm sido feitos na área de educação no governo Flávio Dino. O governo Flávio Dino e o governo de Estado do Maranhão entregou dez obras educacionais. Foram sete bibliotecas entregues no Estado do Maranhão, inclusive na região da Baixada e do litoral ocidental, cidades como Mirinzal, Bacuri, São Vicente Ferre, São João Batista, entre outras foram beneficiadas com bibliotecas públicas. O governo Flávio Dino entregou a escola digna em Tofilândia, entregou a escola digna aqui em Alto Alegre do Pindaré, uma unidade belíssima do IEMA e vai entregar logo daqui a pouco a escola de Bom Jesus das Selvas. São dez obras entregues demonstrando que a revolução através da educação é plenamente possível e esse é o caminho do desenvolvimento sustentável do nosso Estado. De Alto Alegre do Pindaré, Edvaldo Oliveira.